Olá, quem fala é Carolina Gomes, corretora de imóveis. Você está procurando um imóvel que aceite gato, cachorro, papagaio, a sua onça de estimação? Olha só, estou com o imóvel no centro de Itapuã, pertinho de tudo, com área na frente do imóvel e no fundo, três quartos reversível para quatro. Ah, e o melhor, do imóvel até a praia, são apenas cinco minutos andando até a praia. Tchau, tchau. 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 Não esqueça de deixar o like, pois só assim você receberá mais oportunidades. Este imóvel fica realmente a 5 minutos da praia. A rua é maravilhosa, pertinho do centro, perto de mercado, farmácia, padaria, bancos, excelente localização. Além dessa cozinha maravilhosa com armários ao lado, tem uma área perfeita para área de serviço, fazer aquele churrasquinho, colocar seu pet, ainda tem um banheiro de serviço. Vamos conhecer o primeiro andar. É aqui que ficam os quartos. Ao total, este imóvel tem 4 banheiros, sendo 2 no térreo e 2 no primeiro andar. Para mim, este é o melhor quarto, pois tem banheiro, armário embutido e ainda tem uma varanda privativa. É perfeito! Para mim, este é o melhor quarto. O segundo quarto é reversível para 3 quartos, ambos com 2 guarda-roupas. O perigo é de se apaixonar! Arquitetura única, realmente é de impressionar suas visitas ou seus clientes. Olha o quarto quarto, também com guarda-roupa embutido. Todos os quartos têm guarda-roupa embutido, hein? O imóvel encontra-se fechado, é importante alinhar dia e horário com antecedência. Aguardo sua ligação! Tchau! 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 Tchau!